Tá boa a imagem. Eu conheci a capoeira em 63, com o mestre Gerson Quadrado, né? Porque meu irmão mais velho gostava de capoeira e tinha birimbau, mas eu não podia pegar no birimbau dele, eu era criança, então fui fazer meu birimbau, né? Pedi a meu pai que falasse com um amigo dele pra tirar madeira no mato, e o amigo dele tirou e disse, daqui a uns três meses tá enxuta, tá no ponto de você fazer seu birimbau, né? Mas criança, né? Então lá com as duas semanas eu já comecei a preparar madeira, e peguei uma lata de leite ninho, e fiz a cabaça e desenvolvi meu birimbau. E depois o meu irmão vendo aquele esforço todo meu, aí me deu um birimbau de presente, aí ficou melhor, né? E aos nove anos eu tive a felicidade de conhecer o mestre Paulo dos Anjos, né? E numa dessas que eu tava, como era de costume, de tarde, ficar tocando violão ou tocando birimbau, chega o filho dele mais novo que eu, falando que o pai dele tava me chamando, né? Aí chegando lá ele perguntou, e aí você, quem te ensinou a tocar birimbau? Eu disse, ah, foi meu irmão, meu irmão mais velho. Você sabe jogar capoeira? Eu disse, não. Você quer aprender? Eu disse, eu quero. Eu te ensino, depois de dois meses, mais ou menos dois meses, pouco pra três meses, ele anunciou pra mim e o filho que a gente ia fazer uma roda na rua, uma apresentação, tudo bem. Me preparei e fiquei com a cabeça quente e querendo entender, né? Pô, vai ter a roda com três pessoas. Esse é o eu, ele e o filho. E ele com um birimbau na mão. É uma hora que baixa no pé do birimbau, o coração pu, 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 parecendo que quer disparar. Eu sei que 15 minutos tava lotado de gente olhando a roda. E esse foi meu início de capoeira, né? E daí pra cá, não deu mais pra parar, né? Eu fui picado pelo bichinho, que é como as pessoas estão tratando hoje na Paraguaçua, né? E as pessoas se apaixonam pela capoeira, né? E hoje eu saí da paixão e tô no amor. A padronização do movimento é a prisão do pensamento. Ser livre é movimentar-se e pensar-se livremente, né? A capoeira angola, ela é livre como um pássaro. Pode parecer que o grupo Paraguaçua, associação, como a gente queira chamar, é um grupo pequeno, mas é um grupo grande na ideia. E quanta coisa tiver no padrão, na regra, na indumentária, você só pode jogar se você tiver com o seu uniforme. Quem disse que capoeira, pra se manifestar, precisa de uniforme, precisa de tênis, precisa de camisa. Se a camiseta sair um pouquinho aqui, chama o birimbau, porque é falta de respeito. Não sabe o que é falta de respeito. E falando de tradição. Quem tá no padrão, tá completamente fora da tradição. A gente vê aí pessoas com vinte e poucos anos contra a mestre de capoeira angola. Viveu o quê? A capoeira foi o que mais vulgarizou a palavra mestre. Primeiro que, pra mim, qualquer pessoa pra ser um grande capoeira, ele tem que ser um grande ser humano. Se ele não é um grande ser humano, ele passou longe de ser um grande capoeira. E mestre de capoeira é aquela pessoa, pra mim, refinada, que sabe tratar as pessoas, independente de idade, independente de cor, de raça, de credo, de religião. Então, eu tive toda essa paciência, de esperar o tempo, pra desenvolver um trabalho do qual eu acredito que é uma coisa da liberdade. É da liberdade do corpo, mas, pra o corpo ser livre, é preciso que a mente seja livre. Eu quero ver no aluno o que eu ainda não vi. A criatividade, o teatro, a espontaneidade, livre. Eu quero ver espetáculo, eu quero ver show, eu quero ver brincadeira, divertimento, sabedoria. A capoeira é muita coisa. Dizia o mestre Paixinha que a capoeira é tudo que a boca come. Hoje eu digo que a capoeira é muito mais do que o que a boca come. Em todo esse sentido falando.